Fala, LigerTube! Firmeza, quem fala? Luan Gamer, um dos duplos mais familiarizados com o canal E galera, vamos continuar com a segunda parte do nosso detonante Spartan Warrior 100% E não preciso nem falar que o feedback do primeiro vídeo foi aquela coisa assim... deliciosa, né cara? Foi uma maravilha mesmo, muito obrigado a todos vocês que apoiaram o primeiro vídeo Ele tá com quase mil visualizações e já passou dos 100 likes há muito tempo E ele pegou 100 likes em um dia, basicamente, foi uma coisa incrível Apesar da meta que eu ter colocado foi 250, quando eu boto uma meta assim, eu ainda pensando que vai pegar assim pouco tempo Eu sei que vai demorar um tempinho pra chegar na meta Só que passou dos 100 likes muito rápido, eu fiquei muito impressionado, foi muito legal mesmo, pessoal Então muito obrigado a quem apoiou o primeiro vídeo, tamo junto E vamos continuar assim a série inteira que o bagulho vai ser da hora, né? Vamos nessa então, por aqui cargar uma partida, né? Então vamos que vamos, cara, no modo veterinário como sempre, né? Bienvenida a espartana, né cara? Então vamos que vamos que o bagulho vai ser louco nesse segundo capítulo, hein? Capítulo 2 do Act 1, né? Então vamos aqui ver o diálogo, né? O discurso aí do espartano A pesar de nossa vitória sobre Talos, o homem mecânico, sabíamos que não podíamos relajarnos Os chirridos do metal rompiam o silêncio da noite Mientras os romanos recuperavam tudo o que podiam de a máquina gigante Na escuridade, sobre os muros da cidade, manteníamos nossa desesperada vigília Não podíamos mais que esperar o seguinte ataque Ou isso creíamos Hum, interessante, né? Uma observação que eu queria fazer Teve um inscrito meu, que foi o iSpartan Games Que ele falou que o dublador, né? Esse personagem que fala, dá esses diálogos aí Eu acho que ele falou que era o Castor ou o Polux Mas não sei, hein? Porque tipo assim, a voz é meio diferente, né? Se você for pegar a dublagem original dos personagens, né? Não sei É o espartano aí que tá fazendo a dublagem, né? Mas enfim, é isso aí Bora aqui agora pro menuzinho de upgrade Que a gente tem agora Que você pode aqui, primeiramente, aumentar ou a saúde, né? A sua vida ou os danos que você vai causar nos inimigos, né? Depois, no futuro, vai surgir uma outra barrinha Pra você poder carregar a sua força, beleza? No caso, você pode escolher o que você quer upar Aquelas moedas do Zeus que a gente ganha Após finalizar algum capítulo, né? Que você pode escolher uma pra cá e tal Mas o legal é você botar continuar Que o próprio jogo vai definir pra você Vai balancear certinho Dividir aí as moedas pra você poder upar Enfim, de uma forma balanceada, né? Pra não ficar uma coisa muito alta ou muito baixa, né? É isso aí Então vamos que vamos aqui pro segundo capítulo Que você vai ver se é louco demais Então, é isso aí Viaja até o campamento enemigo espartano E recupera o que os romanos Han roubado a seu povo A ver se o he entendido bem Te das conta de que é uma loucura Liberamos a os prisioneros Recuperamos as espadas de Atenea E regresamos a Esparta Assim, tal qual Correcto Nosotros dois entramos em esse campamento Em que há miles de romanos Mejor morir como espartanos Que sentarse a esperar A que uma catapulta romana Nos lance uma roca encima E não te olvidas de algo? O que? Supongamos que logramos regresar Não crees que Leonidas Nos castigará por abandonar Nuestros puestos? Vamos Não te alejes E não hagas ruido Beleza, então Ponto de controle alcançado Obviamente o jogo vai dar um checkpoint Porque a gente acabou de começar aí Mais um capítulo E tome muito cuidado Com essas balestras Que estão tirando flash na gente De uns carinhas aí Que estão controlando essas máquinas Então tome muito cuidado Para não ser atingido Porque é aquela coisa O dano que isso aqui tira Não é brincadeira De jeito nenhum E aqui está um cenário que Acho que é por aqui Que a gente estava vendo Por aqui que eles vieram O Spartan e o Castor Só que a gente destruiu tudo Já né cara Não deixaram nem Nem chance de você voltar Mas né E logicamente que isso não ia ser Nem o pouco útil Beleza Então vamos aqui Seguir o Castor A gente vai começar uma Investigaçãozinha Nessa floresta Hoje tem vários romanos E tudo mais Agora vem pra cá E os caras aí Como sempre se lascando Os próprios amigos Se matando Porque os Atirando flash Com a balestra E os caras aqui Perto da bomba Com a bomba aí Ativada por flechas Então vamos que vamos Bora subir aqui pra cá Pra gente Se livrar desse perigo Bora cair aqui Nesse buraquinho Nesse espaço que tem aqui E vamos já enfrentar Esses primeiros Romanos Bem fracos por sinal Vai ser bem de boa Nossa O cara me vibrou aqui Não sei nem como Ele conseguiu desviar de mim Mas beleza Aí foi Especialzinho Só pra não perder o costume Então beleza Aqui a gente já matou Os carinhas aqui E agora a gente vai ter que Explodir esses Barrios explosivos Obviamente Só que vai ter que ser Por flechas Não por flechas assim Normais Tem que ser por flechas Incendiárias Que a gente vai ter que pegar Ali naquele baúzinho Que a gente vai agora Beleza E aí mais uma vez Nosso espartano Absorvendo as texturas do jogo Como ele não tem nome Não é um espartano Sem nome Vamos chamar ele de Kevin Vai ser o Kevin agora Porque o cara absorve os bagulhos Igual lá no Ben 10 Então vai ser assim O nome do espartano Vai ser Kevin Beleza Enfim Bora quebrir esse balzinho Que pegar as flechas de fogo Só pegar aí Tomar muito cuidado Pra não ser atingida Pelas flechas dos romanos Aí ó Muito cuidado Agora vem pra cá Tudo certinho De buenas Mira aqui E explode Partiu E nem vem Já morre queimado Toma na sua cara Vem cá Isso Toma Beleza Aqui mano Por enquanto vai ser bem tranquilo O foda vai ser daqui a pouco Vai ter algum A gente vai ter que até usar Umas estratégias E alguns esquemas Porque senão o bagulho Vai ficar meio complicado Porque vai ter muito arqueiro E arqueiro é bem troll Nesse jogo e tudo mais E tem que tomar muito cuidado Tem muita cautela mesmo Aqui vai ter mais um baú Só que não é necessário Mas contém flechas Né cara Isso é bem importante Aí no game Beleza Bora vir pra cá então Como vocês podem ver Vai ter vários romanos Ali do outro lado Do outro lado Aqui E alguns arqueiros Ali em cima Tem até alguns barris explosivos Só que até você conseguir Mirar naqueles barris Pra você poder Explodir E matar os arqueiros É bem complicado Então eu sugiro que vocês Já sim Quem tem já vai direto Pra matar os arqueiros Que são os que mais atrapalham Então Vamos que vamos Aqui pra essa caixinha E ativar a bomba Vem Beleza Nem perde Cuidado que eu não to Mano do céu Quase que eu me foda Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Vem cá Esse fogo que fica É uma merda Ele acaba te Lascando Aqui Pera aí Isso é só uma coisa Que o cara não ativa o alarme O carinha que tá ali em vermelho Pera aí Pera aí Pera aí Toma muito cuidado Esse cara aqui Tem que matar ele Porque se ele vai ativar o alarme Ali Tem que bater Naquele Naquele Pé de prato Que faz um Barulho do cacete E chama mais soldados Pra acabar com a gente No caso A gente não quer isso Então Bora aqui matar Todos esses caras Que tá em vermelho Reforço Cacete Você vai ver o reforço Que você vai receber Vem cá Que filho da puta Mano do céu Essa parte pra morrer É de boa Pra morrer Nessa parte É facinho Tu morrer Olha Basicamente Eu tô quase morto Aqui Se eu não tomar cuidado Eu vou morrer Pera aí Pera aí Vem cá Castor me ajuda Aqui Pelo menos Matar os arqueiros Porque são os que mais Cheirão dano De você Apesar Nossa Velho Não teve jeito Não teve jeito Essa parte aqui É foda Mano Tomem muito cuidado Cara Essa parte aqui É assim mesmo Esse fogo É esse fogo Que me fodeu Foi esse fogo Que fodeu Minha vida Porque ele Me queimou Tirou mais com metade Da minha vida Então eu tomei muito cuidado Com esse fogo Aí Beleza Com esse fogaré Fica a dica Aí pra vocês Vamos lá Saiam daqui Seus filhas da puta Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá E mata Esse desgraçado Ah Não vai pegar Ah não pegou Mas você vem cá Não Não Nossa senhora Quase que o cara Foi lá ativar o alarme Que desgraçado Foi por pouco Mas deu bem que deu certo Beleza Agora nossa vida Tá de boas Então não tem Perigo de morrer Eu espero Porque isso não é foda Vamos lá Nossa senhora O cara tomou o flechado Depois sou meio espalado De mim Esse lado ficou bonito Vem cá Isso Morra Ixi cara Você tá vindo pra cá Oxi Deve ter reservas de água Que tal assim Mano O cara vindo na minha direção Querendo ter sucesso Né cara É um burro Vamos ser sinceros Mas enfim Aqui vai ter algumas flechas incendiárias Que você queira ter pegado Porque tipo assim Queira ter pego Vamos falar um português mais correto Pra você poder explodir aqui Só que não é necessário Não tá sendo mais necessário Porque os caras já morreram Então não realmente Torna isso algo meio desnecessário Aqueles aliás Você nem tem como explodir É uma pena Mas pode ir e spartan Não pega Aquela barreirinha acaba Aquela barreira acaba sendo realmente uma barreira Não tem como você Passar a flecha por lá E aqui esses dois baús Só tem flecha mesmo Como é um detonado 100% Eu vou abrir todos os baús Alguns são meio desnecessários Mas Já que é 100% Eu abro tudo Não tem problema não E aqui tem um santuário de vida Caso você queira recuperar Caso você não tenha morrido Como aconteceu comigo Aqui vai ter uma caixa d'água Que até o Castor falou agora há pouco Que tal se a gente contaminar Essas águas E dos romanos Que eles tem de reserva Que seria um dos objetivos opcionais Desse capítulo Que vai ter isso E alguns capítulos também Esse esquema de ter objetivo opcional Chega aqui E contamina a água Como que o Spartan contaminou Eu não sei Eu acho que até já estava contaminado Porque ela estava verde Água verde Já não é um bom sinal Mas como ele Sei lá Desceu a espada assim E contaminou a água Uma forma mágica Mas ele conseguiu Enfim Isso aí já conta como Um dos objetivos opcionais Desse capítulo Contamina a água Um de três Tem que contaminar três Desse bagulho de água Essas caixas d'água E Destrói as três Artilharias inimigas Que no caso serão três cataputos Que a gente vai ver aí Durante esse capítulo Por aqui camarada Esse diálogo do Castor É muito foda Mas enfim Bora aqui Ir com ele Nossa tudo bugado Meu Deus Nossa E aqui está um dos maiores Problemas Esse capítulo Que o jogo Fica crachando Mano Sério Essa parte aqui é foda Vocês viram que até Deu um save state ali atrás Porque a chance De eu crashar Nesse capítulo aqui É imensa Então tomei muito cuidado Olha como que O emulador é troll Mas enfim Vamos lá Vou até aqui trocar Já pro agressivo Que acho que deve ter sido Por isso que até Crashou o jogo Tá na balanceada Eu toquei pro agressivo De novo E é foda Até deu um save state ali Imagina se eu não tivesse dado Esse save state Imagina Imagina a merda Que não daria Então tomei muito cuidado Com esse bagulho do emulador Beleza Porque isso aqui é uma porra Tomei bastante cuidado Mesmo Beleza Como que vamos então Vamos até colocar Uma caminhazinha rápida Vou até acelerar o jogo aqui Desativar a limitação De frames Só pra gente poder ir rapidão Aqui mesmo Olha o cuidado Que isso tem que ter Então é por isso que eu até falei Pra vocês Que eu vou utilizar Dos próprios recursos Do emulador Como save state Pra poder evitar Esse tipo de De putaria Porque fala sério Mas enfim Eu vou até dar Outro save state aqui Vamos nessa Eu me ocuparei Da porta Tu não hagas ruído É isso aí Então Bora aqui Abrir esta Porta Puxar a alavanca E seguir o gastor Bom Aqui nessa parte Eles não viram a gente Mas daqui a pouco Eles vão ser obrigados A ver Pra gente poder pegar Algumas coisas aí Bom Vamos vindo pra cá Primeiro né O gastor está Tentando ser silencioso Ele vai fazer o máximo Pra não chamar Que são dos caras Mas a gente vai ter Que chamar do mesmo jeito Pra pegar ali Algumas coisas Importantes Prozeiramento 100% do game Alguns coletáveis Que é o seguinte Pra você passar aqui E pegar aqueles dois Bols que vão estar ali Que um vai ter flash Não chega a ser importante Mas o outro vai ter O objeto extra Del costo Que é aquele alma espartano Que você pega E libera algum item especial Pra você usar naquele modo E aqui não vai ter jeito Ou se você entrou aqui Passou pela madeirinha Entrou nesse lugarzinho Aí os caras aqui Vão te notar E vão ir pra cima de você Então já chega aqui Na grosseria E já mete flash Em todo mundo Mata a maioria aqui Pelo menos tenta né Os caras vão chamar reforço Aqui é bem difícil Você evitar Eu nunca consegui evitar Com que esse cara Não chame o reforço Então é foda Infelizmente esse arqueiro Filha da puta Chama os reforços E acaba fudendo sua vida Mas tudo bem A gente dá um jeito Beleza Mata os dois arqueiros Pra você não ter esse perigo De eles chamarem de novo Os reforços Beleza Então bora passar Eita porra Os caras aqui me combaram Tá bem que não tirou vida De mim pelo menos né Vamo lá Vamo lá Eita porra Eles tão troll hein mano Para com essa porra Nossa cara Para com essa porra Vamos vim pra cá Aqui agora Quero passar por aqui Que aqui tem algumas armadilhinhas Pra gente poder usar Nossa Acho que esse termo Nunca nem existiu Na faz da terra Mas tudo bem Vamo vim pra cá Esperar com que os centuriones Vem aqui né Os centurion Nossa tem muito hein Puta merda Vem pra cá E dá uma ativada Aqui nesse baú Baú armadilha né Baú bomba E sai de perto Porque isso aqui Dá um dano lascado em você né Acabou ajudando a gente Um pouquinho Isso é excelente né cara Aqui já abriu esse outro baú Que vai ter flechas incendiárias A gente aproveita aqui E usa a nosso favor Isso é muito bom É muito útil Caraca Meu controle tá bugando muito velho Meu controle de PS4 Que eu tô usando aqui Pra jogar no emulador Tá bugando demais velho Esses são os lados ruim De jogar aí no emulador Mas né Enfim Vamo lá Pega mais um baúzinho aqui Com flecha Pra poder recuperar aqui Vou usar flecha de fogo Vai Isso boa Boa Isso Maravilha Já deu um Já quebrou um bom galho aí pra gente Caraca mano Você é filho da puta hein velho Isso Morre Você vem cá também Nossa senhora Castor ajuda demais Esse Castor é foda Beleza Um probleminha Um pequeno problema De você deixar o jogo No agressivo Na emulação agressiva É que a vida Entendeu Essas coisas aí Do HUD Né Esses símbolos Enfim Ficam bugando Então eu prefiro Deixando balanceado Eu espero que o jogo Não crache de novo Vou até dar outro save state Pra não correr O risco Então vamo que vamo Aqui já vai ter a segunda Caixa d'água Pra gente poder contaminar De uma forma mágica Que a gente não entende O que o Spartan não faz Mas ele contamina O mano quer vir aqui Beleza Contaminando Mais uma água Então bora Ali na frente Tá a primeira Artilharia inimiga No caso A primeira catapulta Pra gente poder Destruir Dos humanos Então bora vir pra cá Quebrar aqui as caixinhas E a senhora aqui Esse barril de pólvora Ou bomba Pra ser mais fácil E é isso aí Mais um objetivo opcional Um de três E a água Dois de três Pra gente poder Comprir aí Bora abrir aqui Esse baúzinho Mais um objeto Extra del Custle Pra gente poder pegar Sempre muito bem-vindo E importante Pra nossa campanha Aqui vai ter um Diário de Aquimates E ali no lugar Que a gente tem Que entrar agora Pra gente poder pegar Mais um item Mais um objeto Extra del Custle E mais uma Ah, a flechinha Até que não é tão útil Mas é pra gente pegar também No caso Aqui é a flechinha E aqui mais um objeto Essa del Custle Beleza? Pega aí Porque se você Não tivesse feito isso De matar esses carinhas Aqui não ia dar pra pegar Porque até daria Mas você tem que Esfrentar ele de qualquer jeito Então fiquem atentos E cientes disso Beleza? Ah, se bem que ele tem Santuário de Vida Então não precisa pegar Ali de trás não E o Espartano E o Custle Nem tão bugados Só absorvendo textura Mas enfim Bora aqui pegar O Santuário Absorver a energia dele E vamos que vamos Aqui tem um pôster De um romano Tem escrito Égio Dégio Sei lá 18 X X-1-1 lá Números romanos Obviamente Então é isso aí Bora subir aqui pra cá Nessas torres Quebrar as caixinhas E prender fogo E mais uma bomba Vamos que vamos Ver as torres de vigilância Então é isso aí Antes disso Eu vou vir aqui Pra mostrar uma coisinha Pra vocês Vocês poderiam ter vindo Por aqui antes De você ter passado Ali silenciosamente Pra os cais não te verem Só que Então porém Se eu tiver essa bomba Ela vai explodir Obviamente E vai destruir Todas essas paradas E vai botar fogo Ali na ponte E esse fogo Não tem como você Simplesmente passar por ele E só fazer isso aqui Pra você poder Sair do fogo Não Esse fogo é realmente Mortal Então se você Encostou nele Ele já morreu Acho que é assim Não vou nem tentar Porque senão vai dar merda Então você só poderia Ter vindo aqui Silenciosamente Pros carinhas não te notarem Mas você só ia conseguir Que a batilharia Contaminar a água Pegar o objeto Essa da Alcoço Outras coisas Você não poderia pegar De qualquer jeito Então de qualquer forma Você vai ter que matar Os carinhas ali Pra você conseguir pegar tudo Beleza? E é isso aí Como eu falei Esse capítulo Crasha demais Então Save State aqui Vai ser o tempo todo Beleza? Então Bora vir pra cá Até bugou a fala Do Castor Porque eu dei O Save State Bem na hora Mas enfim Vamos que vamos Camarada Mano Aqui não tem Olha lá Já pensei que eu ia Crachar de novo Ainda bem que não Crachou Mas enfim Bora enfrentar Aqui os romanos Olha lá Ai meu pai do céu É tenso Mano É tenso Mano Se não fosse Save State Eu já estaria Fudido da vida Mano Eu teria que ser Duas vezes O jogo Pelo amor de Deus Cara É complicado Vocês que jogam No emulador Muito cuidado Porque essas Pôs irritam Isso irrita demais Então estou Tando muito cuidado Em relação a isso Beleza? Eita Até o Castor Voou Vocês viram isso aí Essa foi foda Já vim pra cá Direto Pra enfrentar Todo mundo E matar Os arqueiros Que vão Tentar chamar Os caras Através do alarme Beleza? Então tome muito cuidado Aí Mata esse aqui Vai, vai Isso Toma Mata os arqueiros Que são os que mais Atrapalham Beleza? São os que mais Tiram dano de você Por incrível que pareça Porque Tacam projéteis Flechas Que tiram muita vida Aqui no modo veterinário Então tome muito cuidado Aí Nossa Isso é muito útil Bota os caras Na fogueira Bota na fogueira Que isso ajuda demais O alarme do cara Tá ali Tá na puta que pariu Que o cara quer vir aqui Pra ativar Fala sério Vai Espartano Vacila não Vamos lá O cara tem que vir Da puta que pariu Pra vir pra cá Ativar o alarme Ainda quer ter sucesso Pelo amor de Deus Você é muito burro Vamos aí Todo mundo O cara é burro demais Sai daí Para de ser Para de ser mongo As ideias do cara O cara quer vir aqui Dar a volta na ponte E nada vai acontecer Com ele A gente tá aqui Pra matar ele Imagina E cuidado Para os caras Não te tacarem Pro fogo Então já era Você também Só que ele morre de primeira Porque apesar do dano Que eles tiram Eles têm resistência Muito baixa O que é maravilhoso Vamos aí Na sua cara Isso Só vamos Caraca Vem cá mano Faz eu voar mesmo Porra Duto Acho que a sorte da conta dele Se ele não tivesse bugado Aí tá aí Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Caraca mano O maluco não morre Agora morre Já era Com certeza não Nós somos uma dúfla Assim infalível Agora beleza Vou dar mais save state Aqui Sempre vou dar Dando save state Nesses capítulos Que eu sei Que podem crashar Aqui tem baú Com mais flechas No caso a gente precisa Porque só tem 8 Não que esse baú Fosse realmente Necessário pegar agora Mas É importante vocês Se prevenirem aí Para qualquer situação Do game Aqui a gente já tem Um santuário de mana De poder No caso Que a gente vai poder pegar No próximo capítulo Porque No próximo vídeo Vai ser nesse capítulo mesmo Só que esse capítulo Eu vou dividir em dois vídeos Porque senão vai ficar Um pouquinho grande Sabe Então tomei bastante cuidado Por que eu pedi Para vocês tomarem cuidado Por causa disso Enfim Falei besteira aqui Mas Enfim Era só para Avisar vocês aí Que a gente vai só usar Esses santuários de poder No próximo vídeo Beleza Nesse capítulo Só que no próximo vídeo Que senão vai ficar Um pouquinho grande E tal E enfim Vai explodir essa bomba Que eu não sei Para que ela acerta Porque não faz nada Mas tudo bem Bora aqui pegar Mais um diário de Aquimates Isso E aqui não tem mais Como prosseguir Para nenhum lugar Então Bora lá Com o castor Beleza Já aproveitar E explodir ali Mais uma Artilharia inimiga Essa catapulta Tão boa Assim pra gente Vai ser depois Que a gente conseguir Alcançar ela Mas enquanto isso Enfim Até o castor Não aguenta Minha enrolação Vamos lá Pois é Cara Uma máquina Uma balestra E aqui é o seguinte Manos Você tem que simplesmente Ir andando Assim Defendendo Para você não se fuder Porque Essa balestra aí Tiram um dano lascado Se os arqueiros Já tiram um dano lascado De você Imagina isso daqui Que é uma máquina Que atira Um monte de flecha Seguida de uma vez Tomem muito cuidado Então só ir andando Até a máquina Assim que você chegar Na máquina O cara já vai Ser gelado automaticamente E cuidado Com essas malditas Bombas vermelhas Que são ativadas Por flechas Então muito cuidado Em relação a isso Muito cuidado mesmo Então vai passando Por aqui Essa bomba aqui Não tem problema Porque ela não é ativada Por flecha Mas essas aqui Vermelhas São ativadas por flecha Então muito cuidado Beleza É até bom que os caras Venham aqui Que ele fica atirando Porque ele até mata Alguns companheiros dele Você vem pra cá Aí o cara sai da balestra Beleza Bora virar cá E matar todos os putos Aqui Não Não é pra ver Que agora não Era pra matar o cara Assim ó Isso É foda Quando alguma coisa Assim no jogo Tem algum mesmo comando Que daí você acaba Cortando ele E acaba fazendo outra coisa Que você não queria Mas tudo bem né Morre aí cinturinhão Vocês também Morram Já era Vem pra cá Aqui agora Há uma legião De carinhas aí Lá do Do refúgio deles Então Muito cuidado aí Nossa Olha que delícia Olha que maravilha Não tem coisa melhor Que isso Na boa Agora a nossa diversão Comece também né Porque os caras Ficaram atronando a gente Agora vocês que vão se fuder Na minha mão Certo Se bem que isso aqui Nem é tão eficiente Porque as flechas As vezes vão De um canto pro outro Sem explicação Tá ligado É até melhor você As vezes ir na espada Mesmo Vem cá Vem cá Isso Nossa Que delícia Na boa Maravilha Isso aqui Isso porque Isso é uma balança De flecha comum Tem balança Também de flechas Explosivas Que é uma maravilha Total A gente vai conhecer Ainda nesse capítulo Só que no próximo vídeo No caso Beleza Cadê aí Viado Vou até sair um pouquinho Daqui já Pra não ser trollado Pelos caras Porra Você vai pra puta Que pariu Vem cá Isso Mano É muito Foda Esse combo Aqui Bora aqui Juntar uma galerinha Fazer uma multidãozinha Pra poder Explodir essa bombinha Vem um pra cá Vem um pra cá Ativa aqui Não fica muito perto Se não você morre Na hora Isso aqui Não tem piedade Mata na hora mesmo Então Tomei muito cuidado Pra não ser atingida Toda essa bomba Acho que só não te mata Se você tiver Uma distância Um pouco Tipo Se você tiver Em distância Mas não tanto Você até Leva um daninho Assim E acaba não morrendo Mas evita Ao máximo Nossa Mano Quando eu pulo Assim pra fazer o combo O cara vai mais acerto Eu fico puto Mas beleza Vamos lá Já era Esse castor é muito foda Um dos maiores personagens Desse game E também Da mitologia grega Porque o cara Faz parte Enfim Aqui não vai ter mais nada Acho que só Esse santuário mesmo De poder De poder não De vida Então é isso aí Bora vir pra cá Então E abrir Mais uma porta Tem esses pequenos espaços Aqui que você pode Entrar também Mas não tem Utilidade nenhuma Então enfim Vamos nessa aqui Subir pra cá Mano E mais uma vez Cara É incrível Você ver um game Assim de PS2 No emulador Em 4K Ser uma resolução Tão alta Olha lá Até pra ver os detalhes Mais mínimos Mano Tem aquela flechinha Lá na frente Mano Na puta que pariu Tá vendo aquela setinha lá Meu Deus Cara É muito top Mas enfim Bora que abrir Mais um balzinho Vai ter mais um Georgia Que metes E é isso aí Mano Vamos lá Castor Beleza Então Bora aqui Descer pela escadinha E aqui Mais um esquema Qual parte Que não tem esquema Que é a mesma porra De você ter que Evitar que os caras Acionem o alarme Pra estar chamando mais Soldados Então tomem muito cuidado Pra vocês não se ferrarem Porque Tem uns arqueiros Que vão tentar sempre Te trollar E é isso aí Tem que ir correndo Que nem louco Um, dois, três E bora lá Olha lá Vamos lá Vamos lá Tentar fazer o máximo Aqui pro cara Não ativar o alarme Bora, bora, bora Isso, isso, isso Vem cá, vem cá Cara Foi por pouco Esse maluco foi burro Fala sério O cara foi muito animal É que se fica por aqui mesmo Que daí os caras Vão ter que vir aqui Pra ativar o alarme Não vão conseguir Porque enfim Você está aqui E você não vai deixar de passar Obviamente Morram Toma na sua cara Calma aí Que eu já ajudo vocês Tem ali os prisos neles Que a gente vai libertar No próximo vídeo Beleza Vamos lá Eita, cara Vamos até dar uma Afastadinha aqui Porque tem umas armadilhas Pra gente usar ali também Você não vai chamar alarme Existe Vem pra cá Tem bombinha aqui Pra gente poder usar Então vamos usar A nosso favor Por que não Fiquem por aí 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 Vai, vai Explode Aê, mano Ajuda aí pra gente Reforço É o cacete Até esperei o cara Andar um pouquinho Mais pra frente Pra poder trocar ele Com mais Sacanagem Tá ligado Você espera o cara Ir lá Pra poder trocar ele Depois, né Vai ficar louco, mano Para com isso aí Tiozão Certeza que você vai? Vamos ver se você vai mesmo Vai lá, cacor Dá um jeito nele Vai, cacor Isso Ah, isso aí, mano Maravilha Recarregar aqui Nossa vida Aqui tem mais baú No caso aqui vai ter Flash incendiada Se eu não me engano Então não peguem agora Porque elas vão ser úteis Daqui a pouquinho, né Que no caso vai ser No próximo vídeo Beleza Tem uns prisioneiros aí Que a gente vai liberar Depois também, beleza? Bom, mas é basicamente Isso aí, pessoal Eu vou ali na frente, né Perto daquele portozinho Onde o castor Vai liberar aqui A fechadura Ele vai abrir aqui Só que isso a gente Só vai ver no próximo vídeo Beleza, pessoal? No mesmo capítulo Porém no próximo vídeo E olha o que tem ali na frente Que é o que nos aguarda, né, cara A próxima arma do jogo Pra gente não ficar só Nas espadas e escudos, né Esse escudo aqui de madeira Escudo de madeira E uma espada simples, né Mas ao decorrer aí Do game A gente vai adquirindo Armas mais poderosas Beleza? Então é isso aí, pessoal Tamo junto Obrigado por ter assistido Mais um vídeo até aqui Dessa série Dessa série épica De Spartan Warrior 100% aí No modo veterinário Ou veterano Pra quem não tá ligado, né Tamo junto Pra bater 200 likes nesse vídeo Eu sei que o primeiro vídeo Também não bateu ainda 200 ainda Mas com o tempo Vai chegar com certeza E eu conto muito Com o apoio de vocês, pessoal E me acompanhe Em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram Go Mas a página do Facebook Tá disponível De Hunters, né Que sempre tem Na end do vídeo, né No começo, assim Que ele Que começa o vídeo, né Tem a end do The Hunters Que é uma página no Facebook De divulgação de canais Se você quiser divulgar seu canal Aí você entra na página Entre em contato Manda uma mensagem e tal Pra querer divulgar seu canal E tudo mais, né Mas isso aí Tamo junto Abraço do Longamer Nozudo Até o próximo vídeo E como eu sempre digo Falou Tchau 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 Tchau